Boa noite, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. É com grande satisfação que a Universidade Federal do Vale do São Francisco tem a honra de recebê-los e recebê-las nesta sexta-feira, dia 3 de setembro de 2021, na aula de abertura do semestre 2021.2, dos programas de pós-graduação, doutorado em agroecologia e desenvolvimento territorial em associação entre a UNEB, o Univasf e o FRPE e o mestrado em extensão rural aqui presentes. Esta solenidade, ela marca o início das atividades letivas do quinto semestre do doutorado e o décimo primeiro semestre do mestrado, ambos profissionais e interdisciplinares. A aula de abertura deste semestre está sendo transmitida ao vivo pela TV Caatinga e é aberta a toda a comunidade acadêmica e a sociedade em geral. Sintam-se todos acolhidos, mesmo que de forma virtual. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos. Muito obrigada. Convidamos agora o diretor do Projeto Rural Sustentável Caatinga, professor doutor Pedro Leitão. Boa noite. Boa noite, muitíssimo obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado e me sinto muito feliz de estar na companhia de pessoas tão nobres e que têm uma causa, que trabalham por uma causa tão importante para nós. Muito obrigado. Nós que agradecemos a sua presença, professor. Muito obrigada. Convidamos agora a nossa pró-reitora de extensão e orientadora no doutorado e no mestrado em extensão rural, a professora doutora Lúcia Marise de Souza Ribeiro de Oliveira. Boa noite a todas, todos e todos que estamos acompanhando aí nesse momento tão importante, né, para o nosso curso, para os nossos dois cursos, né? Fico muito feliz de estar hoje aqui partilhando com vocês essa experiência. Muito obrigada, professora. Seja muito bem-vinda. Convidamos agora o coordenador do Programa de Pós-Graduação Nível Doutorado Profissional em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial na Instituição de Ensino Superior Universidade Federal Rural de Pernambuco, o professor doutor Jorge Matos. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos, todas e todos. Para mim é uma satisfação estar de volta, ainda que virtualmente, nesse espaço rico que é a Univazf, não é? Estamos contentes de estar com pessoas tão representativas aqui nesse momento. Muito obrigada ao senhor pela presença, professor. Convidamos agora a coordenadora do Doutorado em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial na Instituição de Ensino Superior, o NEB, professora doutora Cristiane Domingues. Por problemas técnicos, damos seguimento aqui aos convites. Convidamos agora o professor coordenador do Programa de Pós-Graduação Nível Mestrado Profissional em Extensão Rural, professor doutor Denis Dantas Vieira. Pessoal, boa noite. É um grande prazer estar hoje aqui com vocês. Muito obrigada, professor, pela presença. E agora, representando todos os pós-graduandos dos dois programas de pós-graduação, convidamos a aluna do Mestrado de Extensão Rural, Luana Rodrigues. Seja muito bem-vinda, querida. Muito obrigada, professora. Boa noite a todos e todes. É um grande prazer estar aqui com vocês, é uma grande honra. Muito obrigada, querida. E agora eu me apresento, sou a coordenadora geral do Doutorado em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial na Univasf, e registramos e agradecemos a participação de todos os docentes dos dois programas, dos discentes do curso de especialização em tecnologias de baixo carbono, fortalecendo a convivência com o semiárido, discentes da graduação de diversos cursos da nossa universidade, registramos a presença dos técnicos administrativos da Univasf, a comunidade externa, pesquisadores, todas as autoridades e demais convidados que nos acompanham neste momento, assim como os nossos docentes. Muito obrigada. Sejam todos e todas e todes muito bem-vindos. Gostaria de dar início agora aos pronunciamentos. Para o pronunciamento, nós convidamos inicialmente a representante estudantil de todos os pós-graduandos do mestrado e do doutorado, a aluna do mestrado profissional em extensão rural, Luana Rodrigues. Boa noite. Boa noite a todas, todos e todes aqui presentes. Eu gostaria de cumprimentar, né? Vou cumprimentar aqui o nosso vice-reitor, né? O doutor Daniel Pifano, né? O nosso vice-reitor que está aqui. Cumprimentar a professora Cristiane Domingos, que vai estar aqui daqui a pouco com a gente representando o doutorado na UNEB. Cumprimentar o doutor Jorge Matos, né? Ele que é coordenador do doutorado na UFRPE. Cumprimentar aí o doutor Pedro Leitão, ele que é diretor do projeto Rural Sustentável, que é o Catinga, o PRS Catinga. E de forma muito especial, cumprimentar a professora doutora Márcia Bento. E cumprimentar o professor, meu professor, né? Coordenador do mestrado, Denis Dantas. E cumprimentar de uma forma muito especial, né? A professora doutora Lúcia Marise. Ela que é aí a nossa patrona. É uma grande honra. Uma grande honra mesmo estar representando os alunos do doutorado e os alunos do mestrado, né? Desses dois programas corajosos. Eu sou aluna cotista do mestrado de extensão rural, o mestrado vanguardista da Univasf, né? O primeiro mestrado, né? Programa de pós-graduação aí, com cotas na universidade. E a gente deve muito disso tudo à professora Lúcia Marise. A quem temos muito orgulho, né? E que movimenta, né? De uma maneira muito bonita o nosso amado espaço plural. Está todo mundo com saudade do espaço plural. É uma grande honra representar os alunos do doutorado e do mestrado aqui. Nesse momento de pandemia, nesse momento duro de pandemia, né? Eu quero lembrar aqui, a pedido do nosso coordenador, né? Da situação, né? De que um dos nossos colegas, né? Um dos novos alunos aí do mestrado de extensão rural. Ele e o seu filho, né? O... Ele e o seu filho viveram aí, enfrentaram a COVID, né? O Carlos Possídio, né? Enfrentaram a COVID, né? O Carlos Possídio, que é aluno do mestrado em extensão rural, viveu aí 38 dias, né? Enfrentando a COVID e os dois venceram. E agora, eles podem, né? Realizar seus sonhos, principalmente Carlos Possídio, no mestrado em extensão rural e ao lado do seu filho, né? Ambos aí celebrando a vida, nesse momento tão difícil, tão duro, e que nós precisamos nos encontrar aqui, né? De maneira remota. Muito obrigada pelo espaço, muito obrigada. É uma grande honra representar meus colegas e minhas colegas, principalmente os alunos cotistas de extensão rural. Muito obrigada, Luana, pela sua fala maravilhosa. Obrigada por toda a representatividade. Gostaria de comunicar que a professora Cristiane me comunicou aqui, coordenadora do doutorado na Instituição de Ensino Superior, o NEB, que por problemas técnicos, ela não poderá retornar, mas estará acompanhando pelo YouTube todo o momento, ok? Ela está assistindo aqui conosco, está até me dizendo aqui, estou aqui assistindo e dando boa noite e boas-vindas a todos e todas, em nome do professor Jairton e de Cristiane, de todos os professores da Instituição de Ensino Superior, Superior, o NEB. E, para tanto, convidamos agora o coordenador do programa de pós-graduação em nível mestrado profissional interdisciplinar em extensão rural, professor Denis Dantas Vieira. Seja muito bem-vindo, professor. Dê a sua fala. Pessoal, boa noite. Agradeço estar aqui para mim. É sempre muito bom encontrar a todos os nossos alunos, tanto mestrado, tanto doutorado, do qual eu também sou professor. E hoje, aqui, nessa cerimônia de abertura, ao lado do nosso vice-reitor, Daniel Tufan, do nosso palestrante, Pedro Leitão, da nossa sempre querida, da nossa padoeira, como eu continuo a dizer, professora Lúcia Marise, professor Jorge Marques, companheiro do doutorado em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial do Fórum de Recife, da Federal de Pernambuco, nossa professora Márcia Bento, coordenadora-geral do doutorado em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial, e nossa não menos querida Luana, querida de todas, representando, por todos e todas, representando todos os estudantes da pós-graduação, nível mestrado e doutorado. É um grande prazer sempre encontrá-los, mesmo que de forma virtual. Então, minha fala será breve, eu só quero, mais uma vez, celebrar esse momento, a gente está resistindo, na pandemia, de forma remota, nas nossas aulas continuam, nossas orientações, nossos encontros, nesse momento difícil que vai passar. Luana lembrou aí de um dos nossos alunos, Carlos Possídio, aluno do metrado em extensão rural, que passou 38 dias na UTI, e está aí se recuperando, já se matriculou para as disciplinas do segundo semestre. Carlos, eu não sei se você está nos assistindo, mas você é um símbolo, é um símbolo desse momento que nós estamos vivendo, de superação, de resistência. Seja muito bem-vindo, você é um guerreiro e é um símbolo de toda a nossa resistência. O mestrado em extensão rural celebra seus quatro anos de existência, acabamos de fechar uma avaliação quadrenal da CAPES e estamos entrando em um novo ciclo de avaliação, de dedicação, de colaboração dos nossos estudantes, dos nossos professores, e com um grande símbolo. Esse ano, nós, pela primeira vez depois de quatro anos, conquistamos 17 bolsas de mestrado através da aprovação de um projeto em parceria com a PAPES, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, com a CAPES. Então, nós estamos entrando no novo ciclo. São boas notícias, são as primeiras bolsas do nosso mestrado, que é um mestrado profissional, que programas profissionais, tradicionalmente, a CAPES, ela não oferta a bolsa, mas, diante desse edital, em parceria com a PAPES, nosso programa concorreu e saiu vitorioso. Nós conseguimos 17 bolsas, seis bolsas estão sendo implementadas esse ano, e as demais serão implementadas até 2023. Então, é um novo ciclo do nosso programa de consolidação das pesquisas, de projetos integradores, e estamos muito felizes com essa nova fase do programa de extensão rural. E, para finalizar, o nosso espaço plural, que é a série do mestrado em extensão rural e do doutorado em agroecologia, está sendo todo reformado, restaurado, sendo embelezado, delezado, pintado, tudo reformado, tudo consertado, graças ao esforço de muita gente e à captação de recursos dessa mulher fantástica que é a professora Lúcia Marise. Então, 2022, vem aí, se Deus quiser, com as nossas aulas presenciais, se for possível, e vocês todos vão se surpreender com o novo espaço rural, com a nova série do mestrado e do doutorado. Era isso, pessoal. Vamos aproveitar a nossa palestra da aula magra de hoje com o nosso convidado, que é o Pedro Leitão, que eu já escutei ele em outros momentos e eu garanto que vale muito a pena. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Beijo grande. Obrigada, professor Denis. Vamos agora convidar o coordenador do programa de pós-graduação em nível doutorado profissional, também interdisciplinar, em agroecologia e desenvolvimento territorial na UFRPE. Professor Jorge Matos. Boa noite novamente, Márcia. Obrigado pelo convite. Me sinto muito à vontade de estar presente nesse evento, nessa universidade que conheci e passei a admirar. Uma universidade que já, ainda que seja nova, já nasceu grande, com grandes propósitos, e que tem um futuro brilhante pela frente. E de sorte que é a sede do nosso doutorado, que envolve a rural aqui, de Pernambuco, mas também envolve a UNEB, a Universidade Estadual da Bahia. Gostaria de cumprimentar a Luana, é sempre bom a gente ter a representação dos alunos nesses debates, nesses momentos, e explicitar, de fato, que nossos alunos têm vez e voz nesse programa. Então, é muito bom tê-la aqui conosco, Luana. Cumprimentar também o professor Denis, é um guerreiro, aí também a gente sabe disso, à frente do mestrado, um mestrado que veio para fazer a diferença também. E essas notícias que o professor Denis nos traz, de fato, são muito animadoras. Se está quebrando, de fato, uma visão que se tinha de que os cursos profissionais não podem ser contemplados com bolsa. E essa é uma grande notícia, e parabéns aí ao professor Denis, que está à frente dessa grande conquista, e claro, a Univasp como um todo. Gostaria de cumprimentar também a professora Lúcia Marise, que é, de fato, a nossa orientadora, não é? a nossa guia em muitos momentos, às vezes difíceis, de tomadas de decisão, e alguém que nos inspira, nos inspira pela sua jovialidade, pela sua capacidade, pela sua seriedade, e de uma forma muito leve, como trata as coisas e trata a vida, e nos ensina profundamente nesses momentos, momentos bastante difíceis da pandemia, e que nós temos todos que superar e vamos superar, como disse o professor Denis, mas a professora Lúcia Marise é a nossa inspiração nesses momentos, não é? Gostaria de cumprimentar também nosso vice-reitor e também colega do doutorado, o professor Daniel, é uma satisfação tê-lo conosco, não é? E está apoiando, não é? o nosso doutorado, precisamos muito do apoio institucional para a gente avançar, é um curso, é um programa ainda novo, com muitas pretensões, e é importante as nossas instituições estarem pari-passo conosco, com as nossas, com os nossos desafios, não é? E nos ajudando a superar esses nossos desafios. E gostaria de cumprimentar também o nosso palestrante, o professor Pedro, que vem trazer um tema bastante instigante, que nos é muito caro no doutorado, mudanças climáticas, ainda que seja um tema não muito aceito, ainda não muito digerido pela sociedade em geral, mas é um tema que nós temos que trazer à tona sempre, porque um bom entendimento do que traz essas informações sobre as mudanças climáticas vão, de fato, nos influenciar nas tomadas de decisões futuras, para o nosso presente e para o futuro, o futuro que nós imaginamos que seja melhor para os nossos filhos. Gostaria de fazer uma referência nesse momento, também importante, de um colega que perdemos nessa caminhada, professor Roberto Francisco Roberto Caporal, enfim, ele de uma maneira muito elegante e muito simples, nos ajudou também desde o início a conceber a nossa proposta de doutorado desde o início, como eu disse, bastante crítico sempre, mas uma pessoa que não, vamos dizer assim, que não precisava ser apresentada, porque está muito bem conhecida e reconhecida nos âmbitos acadêmicos, na área de extensão rural, e não tenho dúvida que os alunos aí do mestrado utilizam as suas reflexões para, de fato, se apropriar desse tema tão instigante quanto é a extensão rural. E o professor Caporal, ele foi uma pessoa bastante envolvida também com essa ideia de construir uma nova ciência, de construir um novo construto de conhecimento que é a agroecologia e que é uma das bases do nosso doutorado junto com o desenvolvimento territorial. E é uma pessoa reconhecida pelaquilo que fez, pela pessoa que era, no mundo todo. Não há quem milite no campo da agroecologia que não conheça ou não conheceu o Francisco Caporal. E que fica agora na nossa memória, porque foi um colega muito presente, contribuiu conosco até o momento que deu. Hoje, eu acredito que ele está em algum lugar muito bem posto, bem reservado, e que talvez esteja lá junto com as estrelas nos iluminando nesses momentos, e nesses momentos também mais, eu diria, de grande alegria que é a abertura de um semestre, um semestre que vai precisar de muitos estudos, temos que nos envolver com os estudos e avançar no conhecimento nós professores e nós alunos. E, por fim, gostaria de cumprimentar a professora Márcia da condução do nosso programa, sempre atenta, sempre muito competente. Temos muitas tarefas, professora Márcia, para cumprir, mas nós vamos cumpri-las. E dizer que, para os alunos, que é uma satisfação de estar aqui nesse momento, agradecer a participação dos alunos também aqui nas nossas aulas inaugurais, nas nossas palestras. Nós temos tido uma participação bem significativa dos alunos da UNEB e também da UNIVASF, porque é assim que a gente vai construindo, de fato, um programa a três patas, como dizem os espanhóis, com as nossas dificuldades, mas também com as nossas potencialidades. Então, agradeço muito a oportunidade, professora Márcia, e um bom início de semestre para todos e todas. Muito obrigada, professor Jorge. em nome do programa e da coordenação geral e da UNEB, então vou falar em nome da UNIVASF e da UNEB nesse momento, eu gostaria de também externar a vocês uma grande alegria. O professor Jairton, junto com a professora Cristiane, no ano passado conseguiram três bolsas para o programa na instituição UNEB. E esse ano, eles fizeram também um outro projeto em associação com a UNIVASF e eles conseguiram ser agraciados com mais algumas bolsas de doutorado e duas bolsas de pós-doc, que estão agora em fase de implementação. Tudo isso através do órgão de fomento FAPESB pelo governo do estado da Bahia e será ainda implantado no próximo semestre para os alunos da UNEB, né? E maravilhoso. Uma outra colocação que eu gostaria de colocar aqui era em relação à parabenização que todos os programas de pós-graduação interdisciplinares devem ter pela premiação do prêmio de tese na CAPES, que foi um prêmio do programa de pós-graduação interdisciplinar cultura e sociedade com o professor orientador Messias Guimarães e adicente que hoje já é doutora Rana Romã Bellini Sarno. Eu recebi com muita alegria da professora Adelaide Faljone hoje, que é a coordenadora da área interdisciplinar, uma mensagem repassando essa parabenização. E as menções honrosas também foram para dois programas de pós-graduação interdisciplinares, nossos co-irmãos, um também em associação que é entre a UNESP, USP, UNICAMP, de dois polos diferentes e o outro da UNB. Então, eu gostaria de, em nome da professora Adelaide, parabenizar todos os programas de pós-graduação interdisciplinares, dizer que a área a qual estamos vinculados os dois programas aqui é uma das maiores áreas dentro da CAPES, com 396 programas e uma das áreas mais ativas atualmente. Então, parabenizo o nosso programa na Instituição de Ensino Superior UNED pelo benefício conseguido e alcançado para os nossos alunos dessa região. Muito obrigada. E agora chamamos, convidamos a nossa pró-reitora de extensão, a professora Lúcia Marise de Souza Ribeiro para, de Oliveira, para nos dar, nos agraciar com a tua fala, professora Lúcia. Fique à vontade. Seu áudio está fechado, professora. Boa noite a todas as companheiras e a todos os companheiros desses dois programas, porque é isso que somos, companheiros, companheiros de trabalho, companheiros de jornada, companheiros de luta, companheiros de caminhada, não é? É isso que todos somos. Então, esses dois programas, dentro da Univasf, que tem tantos outros programas, mas esses dois programas, eles são muito diferenciados, exatamente por esse partilhamento que temos entre nós, por essa amizade que temos entre todos nós, pelo sentimento de colaboração, de solidariedade, de amizade, de compromisso, de estarmos sempre querendo trabalhar na perspectiva de que o nosso trabalho possa servir para outros tantos companheiros, sobretudo aqueles companheiros do campo, como os nossos agricultores familiares, as populações tradicionais, como quilombolas indígenas, populações de fundo de pasto, agricultores familiares, as mulheres trabalhadoras, aí da nossa região, porque esses dois nossos cursos, tanto de extensão rural, quanto de agroecologia e desenvolvimento territorial, eles foram pensados por muitas cabeças, por todos nós, nos juntamos durante muito tempo, nós da Univasf, esse grupo, que hoje é o grupo que ainda permanece na gestão desses dois programas, então nos juntamos aí com as nossas co-irmãs, com a Universidade Federal Rural do Pernambuco, que tem intenções e tem ações muito parecidas, muito semelhantes com as nossas, da mesma forma, a Universidade do Estado da Bahia, na gestão do curso, através do professor Jairton e dos seus professores, que são todos muito comprometidos com as causas sociais, muito preocupados em estar trabalhando na perspectiva de melhorar a situação dos agricultores familiares aqui na região, através, sobretudo, de uma extensão rural, educativa, educadora, freiriana, que trabalha com todos para que esses todos possam chegar a essas populações na perspectiva de que elas melhorem a sua qualidade de vida, melhorem o seu trabalho, saiam da pobreza, consigam se revigorar, não é? E é nessa perspectiva que todos nós, companheiras e companheiros, trabalhamos nesses dois programas, não é? Então, eu quero me congratular com todos que fazemos nesses dois programas, porque eles são muito diferenciados, né? E quero também me congratular com o nosso palestrante de hoje, doutor Pedro Leitão, que é um grande amigo nosso, é um grande amigo da Univásf, se tornou um amigo extremamente querido de todos nós, e fizemos uma parceria belíssima com a Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável, da qual o professor e doutor Pedro Leitão é diretor, então, ele confiou em nós, não é? E na nossa instituição, e fizemos uma parceria belíssima, maravilhosa, dentro do Programa Rural Sustentável, ofertando com os nossos docentes, e com a participação também de alguns docentes, o curso de especialização em agricultura com a emissão de baixo carbono para o fortalecimento do semiárido, e na mesma linha de atuação, também atendendo a outros tantos extensionistas, que não possuem ainda um curso superior, mas que também grande quantidade dessas pessoas foram contempladas também com esse mesmo curso, e serão certificadas através da Proveitoria de Extensão, da Proveitoria de Extensão da nossa instituição. Então, hoje é um dia de muita alegria, de muita felicidade, de a gente estar se reencontrando, estar aqui festejando esse novo momento, de estarmos iniciando um novo semestre, é uma casa de muitos amigos, de muitos companheiros, de muitos colegas, os nossos alunos são também companheiros nossos, partilham conosco de todas as alegrias e também de todas as nossas tristezas e problemas, que temos muitos, mas conseguimos juntar todos nós nesse partilhamento de sentimentos, de emoções e, portanto, a gente consegue resultados muito favoráveis, né? Então, o professor Denis mencionou que nós estamos organizando a nossa casa, que é o espaço plural onde nós funcionamos e que, a partir do dia 3 de outubro, também será a casa dos nossos alunos, né? Do curso de especialização em agricultura de baixo carbono, né? Porque é lá que eles vão ficar hospedados conosco, é lá que nós iremos discutir e partilhar as nossas práticas, né? Com todos eles, e a partir dali, não é? Visitarmos os espaços que já escolhemos, né? Aí, com Francisco Barreto e também Patrícia Barreto, que são nossos companheiros, nossos amigos, nesse curso, e esperamos muito, né? A visita de Pedro para que nós possamos festejar essa amizade, não é? Consolidar essa amizade, que com certeza não vai se encerrar agora com a finalização desse curso. Esse curso foi apenas o início dessa consolidação dessa amizade com a Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável, dessa amizade com doutor Pedro Leitão, dessa amizade com toda a sua equipe de trabalho, que é uma equipe maravilhosa, Renata, Anne, e todos os demais, não é? Que estão sempre presentes, sempre trabalhando conosco, nos apoiando na perspectiva de que esse curso seja uma referência, que ele possa ser institucionalizado na nossa Univásio e que a gente possa, a partir de agora, estar trabalhando em outros contextos, também disseminando essas informações importantíssimas, que nós tínhamos pouco embasamento sobre isso, mas que levamos avante, com muita coragem, destimidos, mas com o apoio dessa equipe maravilhosa, da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável, e também do Programa Rural Sustentável, que é gerido, né, pelo doutor Pedro Leitão e a sua equipe, então, nós conseguimos realizar um curso de uma qualidade excepcional, o primeiro curso, né, ministrado em todo o país, nessa temática, então, isso é motivo de grande honra para todos nós, e nós queremos aqui fazer o nosso agradecimento, né, ao Programa Rural Sustentável, ao doutor Pedro Leitão e a sua equipe, a Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável, nessa oportunidade maravilhosa que tivemos, né, de fazer esse entrelaçamento com esses profissionais todos, que são de uma qualidade excepcional, para que a gente pudesse inovar, né, nessa temática, de agricultura de baixo carbono, que é algo que o mundo inteiro está a reclamar, está a querer, não é, exatamente para combatermos toda essa nocividade trazida por todos nós, né, humanos, que não cuidamos do nosso meio ambiente, que não cuidamos dos nossos recursos naturais, e que, a partir de agora, a gente pretende, com essa formação, de mais de 600 profissionais, não é, de mais de 600 extensionistas, porque até o momento, né, nós estamos com 540 alunos, que irão concluir, não é, a partir de agora, do comecinho de outubro, esse curso, mas a partir do dia, acho que é do dia 3 de novembro, ou é primeiro, não sei exatamente, estou meio atrapalhada, nós vamos iniciar a última turma, né, que é a quarta turma desse programa, e certamente iremos chegar aí muito próximo de 700 extensionistas formados, não é? Então, tudo isso, né, a gente deve a solidariedade, a gente deve a humanidade, não é, do projeto rural sustentável, né, e dos seus, dos seus componentes, a Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável, que confiou em nós, não é, e que nós pudemos realizar esse belíssimo trabalho. Então, quero aqui me congratular com todos, dizer da felicidade que temos hoje, né, de estar abrindo esse novo semestre, para dar continuidade a esse trabalho, mas, sobretudo, quero dizer da minha felicidade desse reencontro, né, porque a gente já estava, era com saudades, né, de nos vermos, e nos falarmos, né, assim, cara a cara, e de dizer do quanto somos contentes de estarmos de mãos dadas, né, nessa caminhada, em prol da nossa instituição, que é muito jovem, mas que é uma bela instituição, e tem uma grande responsabilidade social, em todo o semiárido, né, sobretudo, no fortalecimento da Caatinga. Então, boa noite a todos, né, e eu desejo que a gente tenha essa belíssima aula, que eu tenho certeza, né, que será aprofundida pelo doutor Pedro Leitão, que inicialmente nós tínhamos pensado, né, com ele, de fazermos uma discussão sobre o efeito estufa, né, os seus impactos nas mudanças climáticas, mas, depois, nas nossas conversas, ampliamos muito mais esse tema, e hoje ele vai falar de uma forma muito mais abrangente sobre as questões ambientais, uma visão integrada, né, que é exatamente o tema final que a gente definiu para ele, né, então, daqui a pouco a gente vai ser brindado, né, com todo o seu conhecimento, né, Pedro é uma pessoa especialíssima, né, tem experiências maravilhosas, né, nessa área ambiental, e, certamente a gente vai sair dessa aula de hoje muito mais fortalecidos, muito mais sabidos, não é, com muito mais informações que nos serão muito úteis para nós trabalharmos com os nossos alunos, tanto nas nossas aulas como nas nossas orientações. Então, minha gente, boa noite a todos, viu, e vamos aguardar, depois da palavra, das palavras de Daniel, né, que é o nosso vice-reitor, aguardarmos a aula de Pedro, né, que está sendo muito esperada. Muito obrigada, professora Lúcia Marise, e agora, eu convido ao nosso vice-reitor em exercício do cargo de reitor na Univasf, professor Daniel Salgado Pifano, e também professor orientador do nosso programa. Fique à vontade, professor. Obrigado, Márcia, hoje é um dia triplamente orgulhoso para mim, né, é o dia do biólogo, é o dia que nós inauguramos essa aula magna, e eu aqui fazendo a função de representar a instituição como vice-reitor pro atento, mas mais ainda como um membro integrante, docente permanente do programa, e nesse sentido, eu venho repetindo isso várias vezes, um programa de pós-graduação que forma quilombolas, forma pequenos produtores rurais, forma o sertanejo, raiz, sofrido, isso não tem precedentes, a gente realmente é vanguarda, a gente está trazendo uma nova forma de se produzir alimento, a gente está consumindo, está ensinando as pessoas a importância de se consumir um alimento limpo, sem veneno, que faz bem para a natureza, ou seja, a gente está quebrando essa corrente nefasta que nos empurra dia a dia para tudo isso que a gente vê, desmatamento na Amazônia, crise hídrica, aquecimento global, então, nesse sentido, assim, quando eu vejo os nossos alunos, o brilho que eles têm nos olhos, eu tenho certeza, viu, professor Augusto, que esses 600, 700 se replicam em 3 mil, em 4 mil, em 5 mil, muito rapidamente, porque essa mensagem ela é passada com muita força, e nesse sentido, eu me sinto muito orgulhoso de ter vocês como meus amigos, meus colegas de trabalho, meus companheiros, assim, a gente, falei isso com a professora Márcia hoje, agora há pouco, nós somos, tirando um ou outro que é um pouquinho mais distante, nós somos muito unidos, e a gente trabalha muito bem em conjunto, e é óbvio que uma boa parte disso é capitaneada pela professora Lúcia, dispensa qualquer tipo de elogio, a força de trabalho dela, ela é capaz de mover montanhas, literalmente, a gente fica até assustado, mas eu estou aqui mais nesse sentido de agradecer mesmo a oportunidade que vocês me deram de enxergar que eu poderia contribuir com o programa, a gente tem as nossas pesquisas na integração de São Francisco, na transposição, a gente está alinhando isso dentro do próprio programa, eu sou orientado da Thais, a Thais está trabalhando diretamente com as VPRs, com as vilas produtivas rurais, então é isso, a gente produz ciência, a gente gera informação lá na ponta da linha, lá onde ninguém quer pôr o dedo na ferida, que é onde as pessoas estão sendo retiradas do seu lugar de origem, sendo reassentadas contra a sua própria vontade, ou aquele pequeno produtor que pede um financiamento no banco e recebe um não como resposta, porque o banco está de olho no grande latifundiário de soja, que consome toda a nossa água, destrói o nosso solo, ou seja, enquanto a gente está realmente na contramão dessa história toda, tem muita gente se irritando, muita gente se incomodando, então sejamos resistência sempre, continuemos a fazer esse trabalho maravilhoso que a gente faz, e muito obrigado por serem meus colegas, fiquem com essa brilhante palestra aí do nosso querido Pedro Leitão, Pedro, de antemão, te agradeço em nome da Univast e todo esse apoio que você tem dado aos nossos programas, por capitanear também um modelo novo de construção do uso e ocupação do solo dentro da Caatinga, a gente sabe que a Caatinga não é um muro, quanto climáticas, e a gente precisa muito ensinar para as pessoas que isso não é um muro, não é um muro, pelo contrário, é uma oportunidade, é só saber enxergar e ter a metodologia correta, então muito obrigado por estar fazendo parte do programa, hoje encontrei já mais cedo Luana também, Luana, fizemos uma reunião muito importante sobre ações afirmativas, estamos ventilando a criação de uma pró-reitoria de ações afirmativas dentro da Univast para dar oportunidade para as minorias que a gente trabalha a favor delas, então assim, a gente está avançando muito dentro da instituição para fazer o nosso papel, que é produzir ciência, que é produzir ensino, produzir conhecimento, mas não esquecer de levar isso lá no finalzinho, lá na ponta da linha, lá onde as pessoas não têm acesso direto às nossas cadeiras, às nossas salas de aula, então nesse sentido a gente tem uma extensão muito forte, a gente tem uma assistência social também muito forte e a nossa missão que é levar desenvolvimento regional, a gente cumpre a risco, então parabéns Univast, parabéns aos nossos programas e me sinto muito orgulhoso de fazer parte deles, uma boa aula, um bom início de semestre para todos, valeu, beijo. Obrigada, professor Daniel, muito obrigada por todo o carinho, todo o apoio, obrigada a todos os alunos por todo o apoio que têm nos dado, obrigada à Proreitoria de Planejamento e Inovação, que também está nos ajudando muito lá na nossa Casa Nova, obrigada ao setor de manutenção da Univast, na figura representativa aqui de Marcos da Mota, agradeço, sabe por que estou falando todos esses nomes lindos e maravilhosos para vocês, porque ao término da palestra maravilhosa que eu vou anunciar daqui a alguns minutos, nós teremos um presente lindo para apresentar para vocês, então não percam essa palestra maravilhosa que vai ser ministrada agora pelo diretor do projeto Rural Sustentável Caatinga, professor que é formado em Administração Pública na Fundação Getúlio Vargas, ele tem mestrado em Planejamento Comunitário e Regional na Universidade de Hodesland, nos Estados Unidos, ele é doutor em Engenharia de Produção pela COP na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é o ex-diretor executivo do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, o FUNBIO, desde 1995 a 2010 foi a gestão dele e hoje é o coordenador geral do PRS Caatinga, nós convidamos o professor Pedro Leitão para nos agraciar com a palestra intitulada Questões Ambientais Uma Visão Integrada, professor Leitão, fique à vontade, a noite é sua, estamos todos aqui ansiosos e ansiosas para poder lhe ouvir, um beijo grande no coração de todo mundo e vamos agora aprender bastante, não esqueçam do presente e aguardo vocês no término dessa palestra, um beijo. Professora Márcia... Dessa maneira, perdão, eu lhe dou a palavra, professor, perdão. Sem problema, eu antes de começar a minha apresentação, eu quero apenas agradecer muito a vocês e a vida por ter propiciado esse encontro entre nós, porque tudo que vocês dizem me soa adequado, me soa consonante com os meus valores e eu acredito nas coisas que vocês dizem. Então, eu me sinto muito alinhado com a proposta que vocês apresentam de universidade, com as ideias que vocês expressam, com os valores que vocês sentem. E isso não foi planejado. Isso simplesmente aconteceu e eu acho que... E não acontece à toa. Acontece porque tinha que acontecer. Então, eu agradeço muito a vocês todos. Eu vou diretamente à fala. Eu só quero deixar meu agradecimento e vou usar o nome da professora Lúcia Marise para homenagear todos vocês, professores, dirigentes, alunos, e dizer a ela que nós nunca estivemos juntos, mas eu a sinto como uma amiga de longa data, uma pessoa por quem eu já consegui desenvolver enorme carinho e muitos agradecimentos a tudo que ela tem nos ajudado a organizar. Muito obrigado, professora, e em seu nome agradeço a todos os professores e dirigentes da universidade, aos alunos, aos funcionários, a todos. Muito obrigado. O que eu vou tentar fazer hoje aqui é um alinhavo de várias informações e várias ideias em torno do que nós fazemos. E eu vou começar usando um tempinho para contar uma anedota muito rápida. Eu passei um tempo na Inglaterra e tive um professor muito famoso e eu estava muito preocupado no meu primeiro encontro com ele em levar uma proposta de tese já organizada e já me apresentar para ele como uma pessoa rápida, eficiente, etc. E ele balançava a cabeça negativamente, eu ia ficando nervoso com aquilo, até que em determinado momento ele disse vem cá, você já tem a sua carteira da universidade, eu falei, já, da biblioteca, já, já. Então, fica lá um tempo, e quando você tiver uma visão de mundo organizada, você vem aqui, a gente escolhe um tema e você faz uma tese, porque o que importa, na verdade, é você ter uma visão de mundo, você organizar como você se sente no mundo e que valores você tem e, a partir daí, você explicar as coisas que você quer explicar, obviamente que baseados em fatos, em ciências, em conceitos, mas é uma escolha que parte de uma visão geral. Então, o que eu estou tentando fazer aqui é alinhavar algumas ideias em torno do que são, como nós vemos, como eu vejo, as questões socioambientais gerais, que servem como moldura para aquilo que nós fazemos na Caatinga, que nós fazemos com a agricultura de baixo carbono e como é que nós tentamos fazer essa associação entre a agricultura de baixo carbono, a experiência prática, cultural, valorativa da Caatinga com a convivência com o semiárido associada a essa nova moldura de mudanças climáticas. Então, eu vou jogar umas ideias em cima de um conjunto de slides, vou falar um pouquinho sobre cada um deles e, no final, a gente vai tentar fechar em torno disso que a gente acabou de falar, sobre o que nós estamos fazendo no curso, nos projetos práticos do Projeto Rural Sustentável. Então, vamos lá. Então, o primeiro slide, eu não sei como é que vai funcionar isso assim, o slide vai ficar aí. Tá. Então, deixa eu ir para o meu texto aqui, isso aqui vai ser difícil, eu vou ter que ficar pulando dentro de slide e texto, mas tudo bem. Então, o que eu quero conversar com vocês? O que eu sugiro que a gente converse? Que a gente converse sobre as condições necessárias para as diferentes formas de vida na Terra e as mudanças climáticas. E quero que a gente converse também, sugiro que a gente converse sobre o tratamento limitado que nós damos a essa questão, limitações que são tanto conceituais quanto políticas, econômicas, e inclusive institucionais, porque entram aí no tratamento dessas questões várias instâncias, internacionais, nacionais, regionais, e tudo isso constitui um contexto que contribui com facilidades e dificuldades para que a gente encontre a solução para essa questão principal, que concorre, inclusive, com o tempo. Ou seja, a gente vai ver que o tempo com que nós criamos as condições de desorganização das nossas condições de vida é mais rápido do que aquele que a gente usa para, na verdade, mantê-las e recuperá-las. Então, essas são as questões que a gente vai trabalhar. Então, vamos lá. As condições para a vida na Terra e as mudanças climáticas. Vamos lá. Então, eu coloco, em primeiro lugar, um quadro muito amplo e geral. Os biólogos devem conhecer isso, as pessoas com uma formação mais técnica devem conhecer. São as várias eras, as áreas eras e períodos geológicos que, desde a formação do planeta, desde a formação da Terra, o surgimento da vida, a destruição de determinadas vidas, a evolução da vida, tanto animal quanto vegetal no planeta. E o que eu queria chamar a atenção, na verdade, é para esse finalzinho aqui do Holoceno, os últimos 200 mil anos onde nós estamos, onde surge o Homo Sapiens, essa figura aqui, em pé com esse TACAP na mão. Então, na verdade, nós somos muito recentes nesse processo, muito recentes. Próximo slide. E hoje em dia, eu queria passar para o... Deixa eu passar para o outro... Então, eu vou dar aqui uns dados rápidos sobre esse primeiro slide. A idade do planeta estima que seja de 4,5 bilhões de anos. A vida na Terra, vida no sentido de microalgas, não necessariamente vida humana, etc., não se sabe exatamente, mas também alguma coisa entre 4 bilhões, 3,5 bilhões de anos. A vida humana na Terra tem 200 mil anos e essas são as diferentes eras. A gente hoje se encontra no Holoceno. O Holoceno, que é esse período maior que nós estamos agora, o último que nós estamos vivendo, estima-se que tem de 10 mil, 11 mil anos e é no Holoceno que foram dadas as condições de possibilidade da vida humana na Terra. É nesse período que a gente vê o crescimento e o impacto da espécie humana no mundo, não só para a construção do tipo de pessoa que nós somos, o desenvolvimento das grandes civilizações, a vida urbana, tudo que nós conhecemos hoje como sendo o nosso ambiente, nosso habitat humano, é criado, é desenvolvido nesse período. mas é também nesse período, justamente nos 200 anos finais desse período, que hoje em dia alguns autores desenvolvem a ideia de antropoceno. O que é o antropoceno? Na verdade, é uma nova era, é a sugestão da existência de uma nova era que é marcada pelo antropo, pelo homem, que o homem com a sua forma de vida ganhou uma capacidade tal de alterar o seu meio ambiente que é equivalente às alterações que foram geradas por processos naturais anteriores. Então, nós estamos impactando fortemente o nosso meio ambiente por conta da nossa própria ação e alguns atores 10, 15 anos atrás, principalmente um sueco chamado Jürgen Rockström cria esse conceito de antropoceno, que é um conceito muito interessante para explicar esses impactos que nós estamos causando, possivelmente a partir da revolução industrial. Há outros que dizem que é mais recente, mas fiquemos aí nesses 200 anos de história. Nesses 200 anos, principalmente com a descoberta dos combustíveis fósseis, principalmente com o uso do petróleo, nós conseguimos nos distanciar enormemente das civilizações humanas anteriores e vou dar um dado que me impressiona cada vez que me encontro com ele. Um litro de petróleo equivale ao trabalho de 200 braços humanos durante 24 horas. E, para mim, para o meu entendimento, essa é a chave heurística, essa é a chave do conhecimento que explica a velocidade das transformações modernas, principalmente após petróleo. É isso, são 200 homens trabalhando durante 24 horas, são substituídos pela energia contida em um litro de petróleo. Vocês imaginem o que isso significou nesses 200 anos de crescimento na agricultura, na indústria, na construção civil, máquinas substituindo braços alimentadas por energia por combustível fóssil. Vou voltar aqui para o meu texto. Então, vamos lá. Então, eu acho que isso vai ficar difícil para mim para eu ficar indo e vindo. Eu acho que vou falar olhando direto no slide. Então, vou ler aqui uma definição. Antropocena é um termo usado por alguns cientistas para descrever o período mais recente da história do planeta Terra. Não ainda há uma data precisa e oficialmente apontada, mas muitos consideram que começa no final do século XVIII, quando as atividades humanas começaram a ter um impacto global significativo no clima da Terra e no funcionamento dos seus ecossistemas. Essa data não é precisa, mas se imagina que seja isso em torno da Revolução Industrial. E aí, eu coloquei aqui, e eu vou pedir para mostrar, esse reloginho aí, que também é uma imagem que eu acho muito interessante, muito reveladora. imaginem se a história da Terra pudesse ser expressa num relógio de 24 horas, em que lá em cima, na meia-noite, é a formação da Terra, o bombardeio de meteoritos acontecendo, digamos assim, em torno das duas horas da manhã, a origem da vida acontecendo às quatro horas da manhã, o fóssil mais antigo sendo encontrado às seis horas da manhã, e por aí vai, por aí vai, por aí vai, até que os dinossauros aparecendo qualquer coisa como se fosse às dez e cinquenta e seis da noite, os mamíferos aparecendo às onze e trinta e nove da noite e os humanos aparecendo às onze e cinquenta e oito minutos e quarenta e três segundos, ou seja, no final do segundo tempo, e é, e é aí que a gente aparece, essa é outra maneira de expressar aquele primeiro slide que eu mostrei para vocês, a gente entra aí, né, e é nesses dois minutos que a gente faz o estrago que a gente faz, né, e qual é o estrago que a gente faz? O estrago que a gente faz não é só na camada de ozônio, não, deixa eu voltar lá para o meu texto que eu vou ler em português esse slide aqui. nós temos nove funções, né, que são impactadas no holoceano, né, três grandes funções que é o sistema climático, as mudanças climáticas, as mudanças no sistema oceânico, principalmente a salinização e principalmente a perda da capacidade do oceano, principalmente das algues, né, da vegetação dos oceanos, deixar perder capacidade de sumidouro de carbono, né, nós estamos destruindo essa capacidade de sumidouro dos oceanos, né, a camada de ozônio da estratosfera que cresce enormemente, né, essas são as três grandes funções principais que estão sendo impactadas, algumas variáveis lentas, né, as mudanças bioquímicas do planeta, o uso global da água doce que tende a se perder, que tende a diminuir, a mudança no uso do solo e que nós conhecemos bem na Caatinga, a questão de, não só de salinização, de desertificação, mas também do uso de agrotóxicos, de químicos, né, no solo que, por sua vez, vão impactar os cursos da água, água doce e que vão chegar aos mares e oceanos criando um ciclo, né, destrutivo de impacto um sistema no outro, né, outros que, nessa tradução que eu peguei, são estranhas à terra, que é a poluição química, né, e a poluição dos aerosóis na atmosfera, né, essas nove funções interagem e se influenciam mutuamente, né, atualmente tem alguns processos matemáticos, principalmente pelo uso dos grandes computadores, estão tentando desenvolver algoritmos que expliquem, né, o impacto e os limites de cada uma dessas funções, né, e que nos permite avaliar o risco que a gente está correndo, né, então, nós, em médio prazo e as nossas futuras gerações em muito curto prazo, né, então, essa imagem que está aqui, ela expressa, eu acho que vocês estão vendo aí, isso, essa imagem, ela expressa essas nove funções e não há ainda avaliação precisa ou mesmo aproximada sobre o grau de impacto sobre cada uma delas, essas que têm interrogação não se tem medida ainda, mas algumas delas, como, por exemplo, a acidificação dos oceanos, não, essa aqui, os fluxos de biogeoquêmicos, por exemplo, eles, principalmente nitrogênio e fósforos, eles já se encontram em nível bastante elevado, né, outros que ainda estão aqui no centro e em verde ainda se encontram em níveis que são considerados saudáveis, seguros, né, e a chavezinha está aqui no canto, né, aqueles que estão em vermelho estão além do nível de risco, né, aqueles que estão amarelo em níveis que aumentam o seu risco, aqueles que estão em verde ainda se encontram abaixo do nível de risco, dentro de uma razoável segurança, né, e aqueles que não têm cor, os seus limites ainda não foram configurados, né, essa imagem permite interpretar que a partir de 1950, e essa é a datação que esse pessoal da Suécia, do Centro de Estudos sobre Resiliência da Universidade da Suécia estima, né, começa a interferir nas condições do Holoceno, né, até 1970, nós estávamos ainda em grande parte dos limites de todas essas funções, em 1990, segundo eles, foi registrada a primeira transgressão, e no momento atual, algumas funções já regrediram, e outras progrediram na sua estabilidade, né, E o mais notável, segundo esse pessoal, é que, apesar de todas essas agressões, esses sistemas continuam trabalhando em nosso favor, eles continuam resistindo, eles resistem a serem impactados e nos protegem, é a natureza resistindo às agressões e ela mesma se protegendo e nos protegendo, né, mas o próximo quadrinho aí, deixa eu ver se nós estamos lá, é do aquecimento, o que aconteceu, na verdade, nesse período de 1950 a 2013, né, e aí é impressionante em termos de variação de temperatura, né, são variações pequenas, muito, muito pouco perceptíveis ano a ano, embora atualmente a percepção das mudanças esteja muito mais evidente, mas é essa, essa é a curva de aquecimento por década, né, de 1950 a 2013, esse dado, é isso que está acontecendo naqueles dois minutos de entrada de jogo do nosso tipo de humanidade, né, no próximo, por favor. As consequências disso nas funções são essas, e esse slide é impressionante, porque o que não se imagina, ou melhor, se sabe, né, que não haverá um aquecimento homogêneo. Algumas regiões do planeta não aquecerão tanto quanto outras, né, e aí a gente tem um mapa que mais ou menos explica ou indica, né, quais aquelas regiões e quais aquelas funções e sistemas que sofrerão mais, que tendem a sofrer mais e outras que tendem a sofrer menos. Então, a chavezinha, a legenda está aqui, né, aquelas que estão em amarelo podem sofrer variações de 1 a 3 graus, aquelas que estão em laranja de 3 a 5 graus e aquelas que estão mais próximas a vermelho variações acima de 5 graus. Nós aqui na nossa e aqui na nossa região a ênfase é na região na floresta amazônica, né, nós estamos aí com a possibilidade de uma variação de temperatura de 3 a 5 graus, o que é absolutamente desastroso para a manutenção da floresta. E esse, para mim, esse último slide aí é o que coloca o problema. Esse é o problema. É isso. Não é só a camada de ozônio. São todas essas nove funções que estão sendo impactadas pelo nosso estilo de vida e, principalmente, pelo uso de combustíveis fósseis. E o que a gente está tentando fazer? O que a gente está procurando como solução? Que tipo de solução a gente está dando para isso? Na minha opinião, nós estamos dando um tratamento limitado a essas questões sobre vários aspectos. Tanto do ponto de vista conceitual quanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista econômico. As nossas soluções são limitadas. Do ponto de vista conceitual, acho que até é o menos crítico, porque eu creio que a ciência moderna, apesar das suas limitações de lidar com questões complexas, integradas, de diferentes campos do conhecimento, nós tendemos cientificamente a separar diferentes aspectos de um problema para poder analisá-los, resolvê-los isoladamente. Isso é contrário àquilo que acabo de mostrar, que esses são problemas integrados. e a gente tem uma certa dificuldade de lidar com essa complexidade integrada. Mas o que a gente faz? A gente separa, resolve, o método científico é esse, a gente separa, resolve e depois a gente tenta associar essas soluções. Às vezes funciona, às vezes não. As metodologias interdisciplinares ainda têm uso restrito, principalmente nessas questões mais novas, mesmo usando esses tratamentos de dados em grande escala que hoje nos são permitidos pelos supercomputadores. Mas a gente ainda tem um conhecimento científico restrito a respeito desses problemas, mas já há suficiente conhecimento que nos permite entender de um modo bastante aproximado, ainda que incompleto, o que está acontecendo no planeta. E esse conhecimento científico, apesar de limitado, nenhum conhecimento científico é absoluto, nenhum conhecimento científico é completo, nós estamos sempre, essa é a mágica da ciência, ela está sempre se renovando, sempre se aproximando do objeto, e o objeto está sempre escapando, porque o objeto é sempre mais complexo do que o conhecimento, é sempre maior que o conhecimento. Mas já é suficiente para nós não negarmos. Nós hoje temos capacidade de afirmar que nós estamos vivendo um período de mudança, um período de mudança climática, e que essa mudança é causada principalmente pelas nossas ações. E o painel do IPCC, o painel científico da Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas, é incansável em demonstrar nos seus inúmeros relatórios de monitoramento e nos seus inúmeros indicadores sobre essa dinâmica socioambiental do planeta. Agora, nós temos mais dificuldade de lidar politicamente com isso do que politicamente, socialmente e economicamente com essas questões do que cientificamente. O tempo de mudança política, o tempo da mudança econômica, o tempo da mudança social é bastante mais lento do que o tempo do impacto que nós estamos tendo sobre os processos naturais. Deixa eu ver qual é o slide que nós estamos agora ali. Eu estou no texto. Então, do ponto de vista político, quem é responsável por lidar com questões climáticas? É a ONU. E uma das restrições que nós temos nesse sistema político é que a ONU não é governo. A ONU é uma organização das Nações Unidas, é uma associação de nações. mas ela não tem poder de comando, ela não tem poder de imposição das decisões que o Conselho de Segurança toma. Então, as ações que a ONU toma a respeito de questões climáticas, ela pode compreendê-las, ela pode patrocinar a compreensão, ela pode patrocinar estudos, ela pode patrocinar a definição de convenções sobre essas questões, então a convenção sobre mudança, convenção-quadro sobre mudanças climáticas, a convenção sobre diversidade biológica, a convenção sobre desertificação, mas ela não tem poder de obrigar nenhuma nação a cumprir com as recomendações daquelas convenções. Convenções são documentos, na linguagem ONU, são grandes documentos, são grandes estudos sobre essas questões ambientais principalmente. E aí eu vou passar um pouquinho sobre como é que a ONU foi se apropriando, começou a se envolver com isso, e a primeira reunião que se tem notícia, não, que se tem notícia não, que ocorreu a respeito de mudança climática já, mas principalmente sobre meio ambiente e desenvolvimento humano, foi a conferência de Estocolmo em 1972. E aí eu acho que a Anne separou um slidezinho muito revelador sobre o que foi essa conferência. Próximo, por favor. É o nosso representante principal naquela conferência, falava-se naquela época os problemas, não se tinha essa visão que se tem hoje de problemas ambientais globais, não se tinha uma visão de globalidade como se tem hoje, mas já se falava de poluição, já se falava de mudança climática, já se falava de uso de agrotóxicos, já se falava de crescimento metropolitano exacerbado, já se falava de sistemas de planeta, de sistemas de transporte, e, digamos assim, ideologicamente, simbolicamente, dois estudos foram realizados nessa época que marcaram muito, foi justamente a época que eu estava começando o meu mestrado. Em 1970, sai um trabalho chamado Os Limites do Crescimento, do Clube de Roma. Foi a primeira vez que se coloca publicamente, em geral, a ideia de, escuta, olha, esse modelo de desenvolvimento que a gente está desenvolvendo, o modelo de desenvolvimento industrial tem limite e esse limite está posto nos recursos naturais. Só que houve, essa reunião foi muito marcada por uma dicotomia entre países industrializados, a grande busca, a busca de desenvolvimento naquela época significava industrialização. Então, os países industrializados que já tinham alcançado um nível de riqueza social bastante estável, começavam a se preocupar com os limites dos recursos naturais e os países que não tinham alcançado esse nível de industrialização e, consequentemente, de ingresso nacional, diziam o que o Delfineto disse. Bem-vindos à poluição, estamos abertos a ela. O Brasil é um país que não tem restrições, temos várias cidades que receberiam de braços abertos a sua poluição porque nós queremos empregos, dólares para o nosso desenvolvimento. Absolutamente compreensível essa visão porque é datada, é típica dos anos 70. Eu não sei se alguém em sã consciência diria isso hoje numa reunião a respeito de meio ambiente e desenvolvimento humano. Mas essa foi a primeira reunião de 1972. Vinte anos depois, a ONU faz uma segunda reunião, a chamada Cúpula da Terra, a Eco 92, no Rio de Janeiro, em 1992, num outro clima. Nesses 20 anos, já se havia tido muitas demonstrações do que poderia vir a ser o aquecimento da Terra, o que seria a camada de ozônio, o que seria o esgotamento de determinados recursos naturais. A conversa foi outra e o mais interessante é que o clima político em 1992 era outro. Compareceram a essa conferência 198 chefes de estados. praticamente todos os países do mundo estavam ali representados. Foi a primeira vez que o setor produtivo, setor econômico, setor financeiro, é aí que surge o Fórum Global, na reunião de 1992. E há uma boa vontade enorme. O ministro do Meio Ambiente no Brasil, não sei se vocês se lembram dele ou têm informação sobre ele. Se não tiverem, por favor, procurem um gaúcho formidável chamado José Lutzenberger, que nos representou brilhantemente, um homem que desenvolveu uma tese interessantíssima, extremamente audaz, assim como é a audaciosa atitude da Univast. Se vocês conhecerem o James Lovelock com a sua teoria de Gaia, o José Lutzenberger era um amigo do Lovelock que ainda vive com quase 100 anos de idade, e que tem essa teoria de que a Terra não apenas acomoda a vida, ela é um organismo vivo, ela adoece, ela sofre, e ela se recupera, adoece, se recupera, se reconstitui, nas várias eras pelas quais ela passa. E isso era uma ideia que surge e que é levada para a conferência pelo nosso ministro, nosso ministro do meio ambiente, na época o nosso presidente era o Collor. E essa conferência foi extremamente rica, foi extremamente interessante, não só por conta do que ela resultou, do que resultou dela, mas também pela participação da sociedade civil. O Fórum Global foi a primeira vez em que a sociedade civil participa de uma conferência como essa de um modo muito, muito intenso, muito, muito, muito efetivo. E dessa conferência de 1992, que discute pela primeira vez vários temas globais, a primeira vez que se faz relação entre o global e o local, se estabelece com muita clareza o fato de que impactos são causados pela ação humana localmente, mas que têm repercussão global, principalmente aquilo que tem a ver com a emissão de gases. Eles são emitidos em nível local, mas eles se expandem para a atmosfera, eles se espalham e têm um impacto sobre o planeta, o efeito estufa. Nada mais é do que isso. Essa camada que fica em torno de gases que se constrói em torno da Terra e que permite com que a luz solar penetre, impacte o planeta e rebata, mas não sai dali. Ela fica capturada, o calor fica capturado dentro dessa camada e aquece o planeta. Essa noção de local global pela primeira vez é desenvolvida nessa conferência. A noção de desenvolvimento sustentável já tinha sido anos antes desenvolvida pela Gro Bluntland, que era ministra de meio ambiente da Noruega, que publica, cria um grupo de trabalho e publica um livro chamado Nosso Futuro Comum, do qual surge o conceito de desenvolvimento sustentável. O que é desenvolvimento sustentável? É que nenhuma solução que importe do ponto de vista ambiental, do ponto de vista tem que ter pelo menos uma dimensão social, econômica e ambiental. E essas três dimensões são chamadas à discussão, a participarem das discussões. É a primeira vez que intencionalmente se chama para uma conferência da ONU os empresários, os industriais, tem representação aqui, vamos discutir o que a indústria pode fazer para o desenvolvimento sustentável, como é que a indústria pode se adaptar à necessidade de diminuir o uso de combustíveis sócios, fósseis, a inovar em outras fontes de energia. E é principalmente dessa reunião que surgem três documentos importantíssimos para nós. A Convenção sobre Diversidade Biológica, a Convenção Quadro sobre Mudança Climática, a Carta da Terra. A Convenção sobre Desertificação surge anos depois. Ela vai surgir, se eu não estou enganado, dois anos depois. Mas da Rio 92 surgem, principalmente, a Convenção da Diversidade Biológica e a Convenção Quadro sobre Mudança Climática. O que é a Convenção sobre Diversidade Biológica? A Convenção sobre Diversidade Biológica reza sobre a perda de biodiversidade. E o que é biodiversidade? São formas diferentes de vida. É a vida. É a vida no planeta. A vida vegetal, animal, microscópica, dos funghi, das algues, daquilo que é visível, dos micróbios, das bactérias, até os animais de algum porte pequeno, maior, grande, homem, todos os mamíferos, todos os pássaros, etc. Isso que se compõe numa teia integrada de vida, que interage e que permite que cada um exista a partir de cadeias alimentares que se estabelecem entre esses seres, isso está sendo impactado. e as perguntas que se fazia e que se faz ainda sobre essas questões é quantos são os seres vivos? Ninguém sabe. 10 milhões, 100 milhões, tem gente que estima em mais de 100 milhões, biólogos, nós estamos com o vice-retor biólogo, ele sabe disso, mais de 100 milhões, quantos nós já conhecemos? Registrados cientificamente, talvez a gente tenha 2 milhões de seres vivos registrados, mas é possível, sabe-se que existem muito mais e a cada dia se descobre mais espécies. então é isso, a Convenção sobre a Diversidade Biológica é sobre a diversidade de vida fundamentalmente e três são os objetivos dessa Convenção, é a conservação dessa diversidade, não só a conservação genética, é importante que os diferentes genes sejam plurais, sejam múltiplos, justamente para que não haja singularidade e concentração de uma única espécie, e que enfraquece aquela espécie, é preciso ter, sabe da história dos primos que não podem casar entre si, a mesma coisa vale para a natureza, quanto maior a diversidade de genética dentro de uma própria espécie, mais saudável é aquela espécie, então é a conservação da diversidade biológica do ponto de vista genético, do ponto de vista de espécies e do ponto de vista de habitats, onde é propício o crescimento de determinadas espécies, quanto mais diverso e quanto maior for o número de habitats, mais saudável são as espécies que ali crescem, então genética, espécies, habitats, conservação, e aí há vários tipos de conservação, conservação em situ, conservação ex situ, conservação nos zoológicos, conservação nos jardins botânicos, vários tipos de unidades de conservação, desde aquelas que são extremamente restritas, sem entrada, sem possibilidade de permanência do ser humano, como aquelas que são possíveis de exploração, possíveis de uso sustentável. Então, segundo o objetivo da Convenção da Diversidade Biológica, é o uso sustentável dos recursos naturais, qual é o limite de carga, qual é o limite de manejo de determinadas espécies, como é que se pode dar uso econômico a determinadas espécies, a determinados recursos naturais, sem esgotá-los. E a Convenção trata disso. E aí a Convenção trata de um terceiro objetivo extremamente difícil, extremamente difícil para alguns grupos econômicos de aceitá-lo e ela vai ser depois objeto de outros documentos, outros tratados, que é a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos. Então, vamos lá. O que é isso? Esse objetivo é um reconhecimento às populações tradicionais. E vamos pegar um exemplo da Amazônia. Então, populações tradicionais que ali chegaram 15 mil, 11 mil, alguns dizem 20 mil, outros dizem 8 mil, anos. Vamos lá, trabalhar com 11 mil, 12 mil, que é o mais provável. Chegaram ali, se assentaram, manejaram, tem teses interessantíssimas a respeito de como a floresta Amazônica é, na verdade, resultado de um manejo dessas populações. há registros disso, há marcas desse manejo e eles desenvolvem, eles desenvolvem determinadas espécies por meio de cruzamentos e suponham que eles tenham desenvolvido o cupuaçu, que é uma fruta maravilhosa. E aí, dez anos atrás, vem uma companhia japonesa, pega esse cupuaçu, leva para o exterior e patenteia. E isso aconteceu. Estou falando de fato real. E vamos trabalhar, então, não com alimentos, mas vamos trabalhar com fármacos. Quantos são os princípios ativos que já eram conhecidos por populações tradicionais, que foram ensinados, que foram divulgados, que foram informados a outras populações exóticas, estrangeiras, que chegam com mais conhecimento técnico, com mais conhecimento científico, se apropriam desse conhecimento, registram, patenteiam e não distribuem nem justa nem equitativamente os benefícios derivados da utilização econômica dos recursos genéticos. Então, a Convenção trata disso também. obviamente que esse é dos três objetivos principais da Convenção, aquele mais controverso, aquele mais disputado, e ele é objeto de vários outros tratados, mas principalmente eu tenho a impressão que do Tratado de Nagoya, que vai mais adiante, a gente vai falar dele. Bom, essa é a Convenção da Biodiversidade. Como é que se organizam essas convenções? Essas convenções se organizam em geral numa assembleia dos países que são signatários daquela convenção. Então, vamos lá, na Rio 92 se decidiu que se iria fazer uma convenção sobre a diversidade biológica, ali tinham 198 países, representantes de países, 193 assinaram, e aquele documento com aqueles três objetivos é levado àqueles países e o Congresso Nacional Brasileiro vai lá e ratifica aquilo. Então, a Convenção sobre Diversidade Biológica é um documento ratificado pelo Congresso Nacional Brasileiro e, portanto, pela população brasileira, pela sociedade brasileira que tem compromisso com aqueles três objetivos. E aí, o que se faz com isso? Aquilo tem que ser transformado num plano de ação. Como é que se implanta, como é que se implementa, como é que se executa uma convenção dessa natureza, de ordem global, nacional, regional, local? E aí, em geral, todas as convenções têm uma secretaria, uma secretaria técnica, no caso da Convenção da Diversidade Biológica, ela fica em Montreal, no Canadá. Nós tivemos um brasileiro ilustre que foi secretário dessa convenção durante muito tempo, Braulio Dias, biólogo maravilhoso, excelente brasileiro, intelectual, da maior estirpe, está em Brasília hoje. E, periodicamente, no caso da Convenção da Diversidade Biológica, a cada dois anos, se reúnem as partes que são signatárias desse documento, se reúnem em algum lugar do mundo e discutem a sua execução. Então, tá. Então, essa discussão sobre biodiversidade passa, depois de um determinado tempo, tantas decisões sendo tomadas, ela se organiza numa reunião na cidade de Haiti, no Japão, e estabelece os seguintes alvos. Então, entender os valores por trás da biodiversidade, colocar a biodiversidade em todos os projetos e planos nacionais, políticas nacionais, desenvolver incentivos financeiros, fiscais, materiais, culturais, para a proteção da biodiversidade, estimular a produção sustentável, diminuir a perda da biodiversidade pelo menos pela metade, promover recursos pesqueiros sustentáveis ou a pesca sustentável, não sobrepescar, manejar dentro de limites, produzir, manejar recursos naturais dentro de determinados limites, reduzir poluição, reduzir espécies invasoras, que é um problema relativamente novo para nós, e que cresce principalmente com o transporte, com a globalização, com a ida e vinda, principalmente, de cardeiros e com água trazida nos tanques, água de lastre, que é jogada nos mares e oceanos de um lado para o outro e que traz espécies invasoras que muitas vezes são incompatíveis com o equilíbrio ambiental de determinadas regiões. isso é um problema enorme na África. Florestas africanas estão sendo devastadas por conta de espécies invasoras. Perda de corais, estimular áreas protegidas, unidades de conservação, prevenir, evitar a extinção de espécies, conservar as reservas genéticas, restaurar ecossistemas, serviços ecossistêmicos, e por aí vai. Então, as convenções são organizadas em objetivos e espera-se que esses objetivos passem a fazer parte das políticas públicas de cada país, de cada nação que é signatária dessas convenções a partir desses objetivos. Próximo. E aí eu vou falar protocolo de Nagoya e eu vou mencionar apenas, não vou entrar nele porque senão não terminam essa exposição, mas o protocolo de Nagoya é um capítulo específico da Convenção sobre Diversidade sobre Alimentos e justamente reforça aquela ideia das populações tradicionais que são produtoras de alimentos e que poucas vezes encontram, digamos assim, a remuneração adequada por aquilo e o reconhecimento do valor do seu trabalho na criação, no desenvolvimento de determinadas espécies e no uso disso na agricultura. Mas eu não vou entrar muito nesse detalhe porque é detalhe. Muito bem. Então, a Convenção sobre Diversidade Biológica é isso. É uma convenção extremamente importante e cada convenção ela tem, além, eu não cobri todos os objetivos de AIT, mas se cobrisse, vocês veriam que existe produção de conhecimento, estimula-se, sugere-se, pede-se que se conheça cada vez mais sobre biodiversidade e que se disponibilize recursos financeiros, públicos, privados e da sociedade civil em quantidade cada vez maior para a proteção da biodiversidade. Uma das grandes incógnitas que se tem é quanto custa conservar a biodiversidade. Quanto custa isso? Quanto custa colocar em execução cada um daqueles objetivos de AIT? Por acaso, eu fiz parte de um grupo que trabalhou nisso para a Convenção de 2011, 2012, na Índia. Criou-se um grupo de profissionais que tentou estimular quanto custaria ao mundo que recursos seriam necessários para conservar a biodiversidade. E isso vale para esse tema que a gente está entrando agora, que é a mudança climática. Quanto custa mitigar mudança climática? Dificílimo, dificílimo. Possivelmente, nós não teríamos recursos se juntássemos no mundo inteiro. Possivelmente, ficaremos curtos de recursos para esse trabalho. Eu vou explorar um pouco esse quadro que está aí, esse desenho que está aí, porque esse desenho para mim é o que inspirou o que a gente faz com vocês. Vocês vão ver que aí está a Univast, dentro desse desenho. Dá para aumentar? Dá para aumentar esse quadrinho que está aí? Eu não sei o que... Isso. Quanto mais você aumentar, melhor. Por favor. Esse desenho aí, esse gráfico aí, para mim, quando eu não entendia direito o que era mudança climática, até olhar para esse quadro. Então, o que ele te diz? O que ele diz? Ele coloca como um pano de fundo à equidade, que é uma coisa que nós vimos discutindo na abertura desse nosso encontro. A importância da igualdade, da oportunidade entre os homens, nessa nossa visão antropocêntrica, que somos iguais, que temos as mesmas oportunidades. Então, o nosso pano de fundo, o pano de fundo da convenção é esse, é a equidade social, é a luta contra a pobreza. Por quê? Porque pobreza e mudança climática são duas faces da mesma moeda. Quanto maior a mudança climática, maior a pobreza. Quanto menor a mudança climática, menor a pobreza. Então, vamos lá. A agenda da convenção, assim como eu falei que lá a convenção da biodiversidade tinha três objetivos, a convenção do clima tem dois objetivos grandes. Um deles é mitigação e o outro é adaptação. E tem um terceiro ambiente, que é um ambiente de suporte. E é aí que a gente, se a gente conseguisse ler, se eu conseguisse ler isso direito, eu ia mostrar para vocês onde é que nós estamos aí dentro desse ambiente de suporte. Mas vamos olhar primeiro cada um desses eixos. O eixo de mitigação, ele está aqui do lado esquerdo, nessa seta apontando para baixo. E o objetivo dele é diminuir, é mitigar emissão de gases de efeito estufa. Esse é o objetivo dele. Não emitir mais gases. Produzir com o mínimo possível de gases. Uma agricultura, uma indústria de baixa emissão de carbono, uma agricultura de baixa emissão de carbono. Nós estamos inseridos, o projeto rural sustentável Caatinga se insere nesse objetivo e ele convida a Univast a desenvolver conhecimentos sobre como produzir agricultura com baixa emissão de carbono. Nós estamos dentro desse objetivo aqui de mitigação da Convenção Quadro sobre Mudança Climática. O outro lado, que é o objetivo da adaptação, qual é ele? Desculpe, eu já disse. É a criação de resiliência, é aumentar a capacidade dos ambientes resistirem, adaptarem-se às mudanças já havidas, aos impactos das mudanças que já estão aí. Então, como é que a gente pode ajudar, por exemplo, um bioma como a Caatinga, que já perdeu 50% ou mais da sua cobertura vegetal e que tende a ser uma das regiões brasileiras mais impactadas por mudança climática, onde, provavelmente, deverá haver uma elevação de temperatura nos próximos 50 anos em torno de 3, 4 graus, porque essa elevação de temperatura, como a gente já sabe, é diferente região para região. A gente está falando, quando fala 1,5 grau de aumento de temperatura, a gente está falando para o planeta, mas isso pode acontecer em medidas diferentes para cada região e estima-se que, para a Caatinga, esse aumento de temperatura poderá ser severo. como é que a gente pode trabalhar a adaptação de espécies e a adaptação de uma agricultura de baixa emissão de carbono às mudanças climáticas que já estão aí, que já foram provocadas? Porque essa é uma das características da mudança climática. Quando você emite gases de efeito estufa, o efeito dele não é hoje. Ele toma um prazo, ele toma um tempo, ele fica lá até que ele volte para você. alguns anos. Então, é preciso agir hoje para prevenir amanhã, mas nós já estamos hoje tendo que nos adaptar a impactos que foram promovidos, que foram causados alguns anos atrás. Então, tem uma agenda de adaptação. A natureza se adapta. Uma das adaptações mais incríveis é como as espécies buscam habitats que lhes deem condição de sobrevivência. Não sei se vocês já viram isso, como as espécies se deslocam, como elas se movem, como elas se redistribuem em busca de possibilidade de sobrevivência. Então, esses são processos de mitigação e de adaptação que nós estamos promovendo no nosso projeto. E nós somos o quê? nós estamos aqui dentro dessa roda azul aqui embaixo chamado suporte. Jaldo, vê se a gente consegue ler o que está aí dentro. Vê se a gente consegue... O que está dentro dessa bolinha azul de suporte? Capacitação, capacity building, promover capacitação. O que a gente faz na Univax? A gente promove capacitação sobre o quê? Sobre emissões, evitar emissões, mitigação, e a gente promove conhecimento sobre adaptação. A gente traz recursos. O projeto rural sustentável Caatinga tem um componente 3 que não está muito bem das pernas, que é buscar recursos para criar um fundo, para criar elementos que permitam que a Caatinga continue esse trabalho para além do projeto, mesmo depois do projeto ter terminado. Transferência de tecnologia. O que nós estamos fazendo? Não, não, não. Volta, por favor. Não, não. Aí. Transferência de tecnologia. Quando os nossos 600 alunos profissionais capacitados forem distribuídos nos arranjos produtivos locais que nós estamos promovendo e para outros projetos, para outras atividades rurais, o que eles estão fazendo? Eles estão transferindo tecnologia. Eles estão levando... Que tecnologia é essa de agricultura de baixa emissão de carbono que nós estamos desenvolvendo juntos e que estamos transferindo para eles para que eles transfiram para outros? E eu não consigo ler esse último aí. mecanismo para facilitar a promoção da implementação. São os nossos arranjos produtivos locais. Então, esse... Quando eu vi, eu entendi e entendi esse gráfico aí. Eu disse, isso é um projeto. Isso é um projeto. Ele é um projeto em si. Então, ele... Ele nos inspirou a fazer isso que nós juntos estamos fazendo. Mas vamos voltar, então. Deixa eu sair dessa minha alegria aqui e voltar para falar um pouco da Convenção Quadro de Mudanças Climáticas. Eu acho que eu já falei tudo o que eu queria falar sobre ela, mas vamos embora. Como é que eu estou de tempo aí? Eu estou falando há quanto tempo? A Convenção Quadro, assim como a gente teve lá na Convenção de Biodiversidade, nós tivemos lá o... o... as metas de IT, nós tivemos protocolo de que outro? O que se tenta fazer com o protocolo? Diferentemente da Convenção da Biodiversidade, que é uma convenção, eu diria, menos agressiva do ponto de vista econômico, menos visível na sua relação com o ambiente econômico, a Convenção do Clima, a Convenção Quadro sobre Mudança Climática, é muito diretamente relacionada com a economia. Muito. Porque o que quer dizer efetivamente mitigar, mitigar gases de efeito estufa? Significa que aquela tecnologia produtiva que é usada em determinados processos produtivos, ela foi desenhada de um jeito que utiliza uma fonte energética que tem como resultado a emissão de gases de efeito estufa. Se eu quero evitar a emissão de gases de efeito estufa, eu tenho que ir aonde? Eu tenho que ir no processo produtivo, eu tenho que ir na busca, eu tenho que tentar encontrar tecnologias mais eficientes do ponto de vista energético e do ponto de vista de emissão de gases. O que significa que eu tenho que investir em conhecimento, porque se esse conhecimento estivesse disponível, eu não estaria emitindo gases. Então, é uma ação cara. Então, imagine, eu tenho, imagine a indústria automobilística, imagine aquilo que já se sabe, que os motores de automóveis são pouco eficientes do ponto de vista da emissão de gases de efeito estufa, porque eles utilizam combustíveis fósseis. O que eu teria que fazer se eu, de fato, quisesse contribuir para a diminuição da emissão de gases de efeito estufa? Eu teria que procurar ou substituir a frota de automóveis individuais e tentar substituí-los por transporte público? Isso é possível? É. Do ponto de vista do conhecimento técnico-científico, é possível. A gente sabe como construir trens há muito tempo, mas do ponto de vista econômico, a gente vai conseguir, nós vamos conseguir convencer os dirigentes do nosso país, de todos os países, a transformarem tão radicalmente a indústria automobilística geradora de empregos, geradora de impostos, geradora de tributos, geradora de CMS, geradora disso, impactante do ponto de vista da infraestrutura, quantos empregos estão envolvidos na indústria automobilística? E chegamos nós aqui dizendo, olha, infelizmente, a gente vai ter que mudar isso. o nível de resistência que se encontra para fazer isso é imenso. E não só na indústria automobilística, na indústria de transporte aéreo, em todas aquelas indústrias que se baseiam, que se alimentam de combustíveis fósseis. No entanto, se nós quisermos efetivamente mudar o nosso padrão civilizatório e o impacto desse padrão civilizatório sobre o planeta e principalmente por meio das mudanças climáticas, nós temos que fazer um investimento grande na base tecnológica dos nossos processos produtivos. Caso contrário, essa imagem que está aí na tela de vocês não vai mudar. E aí, outra vez, entra a tecnologia agrícola de baixa emissão de carbono. como é que eu posso produzir alimentos diminuindo o uso de combustível fóssil na forma de pesticidas e outros usos. Eu tenho a impressão que você colocou o ODS aí porque está querendo que ocorra mais. É isso? Alguém me diz isso? Tá. Então, além do... Anne, me manda uma mensagem, por favor, para dizer como é que eu estou no tempo. Então, além da Convenção da Diversidade Biológica, além da Convenção do Clima, e a Convenção do Clima tem vários slides aí que foram passados e que eu vou pulá-los porque tem a ver com mecanismos específicos, financeiros e econômicos específicos de criar um mercado de carbono. Deixa eu ver a Ânimo e Dizel daqui. Estamos com uma hora já. Está tudo certo. Ok. Então, eu vou pedir rapidamente que volte um ou dois slides para eu, pelo menos, mencionar o que se tenta fazer com o protocolo de Kyoto. Tem um mecanismo limpo também que deve estar por aí deslocado em algum lugar, fora de ordem. Mas, enfim, o que se tenta fazer para viabilizar essa mudança, essa mitigação de gases de efeito estufa? Tenta-se criar mercados, tenta-se, principalmente, soluções econômicas que viabilizem esse investimento. Então, eu vou contar uma historinha aqui para tentar explicar o que é um mercado de carbono que se tenta criar. Então, digamos que eu seja a Holanda e que é um país que tem restrições severas sobre a emissão de gases de efeito estufa. e que eu seja um fabricante de refrigeradores e que o Estado holandês determinou que a minha capacidade de emissão de gases de efeito estufa seja 10 milhões de toneladas ano. Mas eu tenho mercado, eu estou vendendo muito bem as minhas geladeiras. E eu, na verdade, se eu vender tudo aquilo que está sendo demandado, eu vou emitir 15 milhões de toneladas de gases de efeito estufa, não apenas 10. O que eu faço? Eu deixo de vender? Eu deixo de faturar? Eu deixo de ganhar dinheiro? Não. A partir do protocolo de Kyoto, eu vou ao Brasil ou à África ou a algum lugar asiático que tenha áreas degradadas, florestas degradadas, chego lá e digo, olha, eu gostaria que você plantasse. E aquilo que você plantar que vai sequestrar carbono ou na sua floresta já existente, que sequestra uma determinada quantidade de carbono e isso é possível de ser avaliado, é possível de ser mensurado, e se eu souber quanto custa uma tonelada de carbono, eu vou comprar essa tonelada de carbono de você, eu vou comprar 5 milhões de toneladas de carbono, vou chegar no meu país para o meu governo e dizer, olha aqui, meu governo, eu só podia emitir 10 milhões de toneladas de CO2 equivalente, mas eu fui ali no Brasil e comprei 5 milhões de toneladas, está vendo aqui? Então, eu abati, eu compensei essas outras 5 milhões plantando ali o equivalente a uma floresta que capturará carbono num equivalente de 5 milhões de toneladas e com isso eu crio um mercado de carbono. E aí, esse protocolo de Kyoto veio tentar regular esse mercado, só que ele criou confusões enormes, ele criou um mercado oficial para os países da OCDE, criou um mercado voluntário e já existe efetivamente um mercado funcionando, mas ele funciona muito, muito, muito aquém daquilo que é necessário para que ele tivesse efetividade ou algum impacto na mitigação de emissão de gases de efeito estufa, mas fundamentalmente o que essa convenção sobre clima traz é aquele quadro, aquele gráfico que a gente trouxe, que é de mitigação, de adaptação, de mercado, de financiamento, de conhecimento. E essas convenções se expressam nesse nível global, se expressam nos níveis nacionais, todos os países que são signatários dessas convenções têm documentos próprios seus, o Brasil tem o Plano Nacional de Mudança Climática, tem o Plano Nacional de Biodiversidade, Conservação de Biodiversidade e vários outros documentos, tem o Plano ABC, Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, que são de nível nacional e têm de nível regional. Como é que o Nordeste brasileiro lida com a questão da biodiversidade, os corredores de biodiversidade do Nordeste brasileiro? Como é que o consórcio de governadores está desenvolvendo agora um fundo que visa investir em agricultura em agricultura de baixo carbono e outros programas mitigadores de emissão de gases de efeito estufa? É isso que está acontecendo, mas está acontecendo numa velocidade muito menor do que seria necessário para ter algum impacto nesses problemas que a gente está tratando. Qual é o próximo, por favor? E aí, além dessas convenções que são voltadas para essas questões naturais, a gente tem a questão do desenvolvimento social, a questão da pobreza. E os ODSs, hoje em dia, são substitutivos dos objetivos do milênio, que também são produtos da ONU. No ano 2000 foram definidos os objetivos do milênio e que foram recentemente substituídos pelos objetivos de desenvolvimento sustentável, que são esses, se não me engano, 17. e que tem cento e quarenta e tantos subdivisões para cada um desses 17. Eu, certamente, não vou conseguir ler nada disso, porque está muito pequeno. Não, 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 não passa ainda, não, por favor. Mas seria interessante que a gente conseguisse ver o que é que erradicação da pobreza, fome zero, agricultura sustentável, saúde e bem-estar geral, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, esse aqui não vou conseguir ler, trabalho decente e crescimento econômico, indústria e inovação, infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e meios para implementação. Sempre tem um objetivo relativo a recursos financeiros. E é esse, o 17, é o dos ODS. Cada ODS desse, como eu já disse, é dividido em dezenas de subobjetivos e do mesmo modo como as convenções sobre processos naturais, esses ODS devem fazer parte de todas as políticas públicas nacionais dos países signatários dos ODS, devem estar refletidas nas suas políticas públicas, nas suas leis, nos seus programas de financiamento, são orientadores, ou deveriam ser orientadores, desse objetivo comum que seria o desenvolvimento social. Aquele fulano sueco que eu já mencionei, o Jürgen Rockström, mais um indiano interessantíssimo chamado Pavle, eles pegaram esses ODS e redistribuíram, é o próximo slide, eles reorganizaram. E eles reorganizaram esses 17 ODS tendo por base quatro deles que são fundamentais, são infraestruturais, dentre os quais a agricultura. Se alguém me ajudar a ler esses quatro objetivos, que eu definitivamente não consigo ler, então eles são aqueles que dão infraestrutura, principalmente segurança alimentar, hídrica e energética, os objetivos sociais e lá em cima os objetivos econômicos. E isso nos ajuda muito, ajuda a quem? Ajuda a nós que estamos trabalhando com a agricultura sustentável, que estamos trabalhando com a agricultura de baixo carbono, que estamos trabalhando com uma agricultura de adaptação às condições do semiárido, nos coloca no centro, no eixo das possibilidades de recursos. Lembrando que aquele objetivo 17 sempre tem a ver com uma busca de recursos. O que nós fizemos? Outra vez, voltando para ler aquele quadrinho, aquele gráfico da Convenção sobre Clima, naquela parte de suporte, nós fomos buscar recursos previstos aqui nesse objetivo 17, que eu tenho a impressão que é o que está lá em cima, embora eu não consiga ler, por meio do projeto PRS Caatinga para promover a agricultura de baixo carbono , dentro de uma moldura de mudança climática, de mitigação de emissão de gases de efeito estufa, de busca de adaptação, de geração de renda, perfeitamente enquadrado com os objetivos tanto da Convenção do Clima, quanto da Convenção da Biodiversidade, quanto dos ODS. E eu tenho a impressão que o próximo slide é sobre isso. Vamos ver? Nós estamos promovendo a agricultura de baixo carbono. O que é a agricultura de baixo carbono? Vamos ver se eu acho aqui o meu... o meu... Vou procurar aqui no meu texto para não me perder. Já me perdi, já fugi do meu texto muitas vezes. Deixa eu ver se eu me acho. Ih, eu estou lá no clima ainda. conferência de 92. Ah, os targets estão aqui, no meu texto eles estão muito maiores. Ah, mercado de carbono... Só um minutinho, por favor. Não falei de RED. RED, o Campelo vai ficar triste de eu não ter explicado o que é RED. Estou aqui. Sobre o ABC. O que é uma agricultura de baixo carbono? Uma agricultura de baixo carbono ela quer o quê? Ela quer produzir alimentos, fibras, energia com o mínimo de adição de carbono. É o que o nome diz. É o grande desafio da agricultura moderna. Uma prática agrícola como o sistema de plantio direto, por exemplo, é capaz de fixar quantidades significativas de CO2 no agroecossistema. E fazendo isso ele contribui para uma menor emissão desse gás na atmosfera. Ele fixa carbono no sol. Dessa forma, mitigar o efeito estufa e o aquecimento global. Os sistemas de manejo do solo e de produção utilizados são fundamentais para a redução das emissões de CO2. E é isso que o nosso curso naqueles módulos relativos ao que é a agricultura de baixo carbono adaptada às condições da Caatinga promove. É isso que nós queremos. É isso que nós estamos promovendo com o nosso projeto em parceria com a Univax, em parceria com as demais universidades que são parceiras da Univax. Bom, no geral, eu poderia acabar aqui. Tentei fazer esse panorama lá do início da Terra, da humanidade, da mudança climática, das tentativas de mitigar, de buscar solução para esses processos. Mas vou dizer só mais uma coisa. além da promoção dessas práticas, nós estamos comprometidos e preocupados com a Caatinga um pouco mais além de nós. E nós desenvolvemos um estudo que eu proponho que vocês o procurem ou busquem no nosso site, que é uma agenda socioambiental climática para a Caatinga. Ou seja, nós pegamos todos esses, nós pegamos todos quais, nós pegamos a Convenção do Clima, nós pegamos a Convenção de Biodiversidade, nós pegamos a Convenção da Diversificação, pegamos os ODS no plano global, dizendo, tá, o que esses documentos mencionam sobre o semiárido e sobre o Brasil? Aí fizemos um espelhamento. Tá, então, como é que essas grandes políticas globais estão espelhadas estão refletidas nas Políticas Nacionais para Clima, Biodiversidade, Desertificação e ODS? Ok. E agora, o que elas falam, as nossas políticas nacionais falam sobre semiárido no Brasil, em parte sobre a Caatinga? E nós fizemos um recorte disso e desenvolvemos um estudo que singulariza todas as recomendações de política pública e documentos nacionais e regionais sobre esses temas. Isso vocês encontram no nosso site. E são os próximos slides, os dois últimos slides que eu tenho para apresentar para vocês. Essa é uma síntese, eu não vou entrar nela porque está muito pequena para eu ler. E o próximo slide, que deverá ser o último slide, um slide sobre como é que se financia isso. Onde é que estão recursos para que se faça isso? E isso, para nós, é o nosso legado. É isso que a gente gostaria de deixar isso para vocês, para que tenham, para que absorvam, para que se familiarizem com essas temáticas, mais do que já são, que aceitem isso como desafio e que nos ajudem e que levem adiante, porque, na verdade, é muito mais um tema, é muito mais pertinente à vida de vocês, essa busca pela adaptação da Caatinga, essas mudanças que estão se passando e a necessidade de buscar recursos para que se faça isso. É isso que nós tentamos fazer. essa é a proposta que nós trouxemos e que a professora Lúcia Marise viu, enxergou, entendeu, se propôs corajosamente a abraçar e é nessa viagem que nós estamos juntos. E o que eu tentei fazer aqui foi dar uma moldura conceitual a essa nossa viagem e cuja companhia de vocês eu agradeço enormemente e que me traz motivo de orgulho e de justificativa para estar envolvido nesse esforço. Muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram hoje. Boa noite, professor Pedro, muito obrigada. Palestra brilhante, maravilhosa, temáticas extremamente importantes, não vou dizer atuais porque são temáticas que já vêm há muito tempo, mas não foram observadas com todo esse cuidado como deveria ter sido e há algumas décadas vêm sendo efetivamente vistas e implantadas formas da gente conseguir estar trabalhando da melhor maneira possível para que essa dríade, o meio ambiente, o homem, o animal, a natureza, o planeta como um todo consiga ter esse convívio da melhor maneira possível sem que seja apenas um uso e que o homem, na verdade, tem uma responsabilidade a mais do que o que nós estamos vendo em relação ao meio ambiente e a tudo que nos cerca, né? A ética da responsabilidade em primeiro lugar. Muito obrigada, professor. Nós fizemos uma seleção dentre as perguntas e tivemos duas perguntas muito pertinentes que nós selecionamos aqui para esse momento, se o senhor nos permitir, que possamos estar colocando aqui agora, né, Jaldo? Por gentileza. A primeira pergunta, qual o papel da agroecologia em processos necessários para mitigação dos impactos dos gases do efeito estufa? Essa pergunta foi feita por Elson Oliveira, é o pós-graduando do doutorado em agroecologia e desenvolvimento territorial. A agroecologia ela se adapta de uma forma mais adequada àqueles objetivos de combate a mudanças climáticas. Então, a agroecologia por usar processos naturais de manejo, por usar processos menos impactantes, por não usar agrotóxicos, por não usar defensivos agrícolas, por usar processos naturais, né, de plantio, de manejo, por respeitar o limite da natureza, ela está diminuindo, ela está cada vez, ela está buscando, eu entendo que a agroecologia busque um nível de equilíbrio orgânico que permita à natureza produzir como se fosse a natureza em si, sem nenhum impacto externo. E é isso que hoje em dia, na verdade, esse é um conceito que eu deixei de mencionar, mas que você me abre a possibilidade de mencionar, que hoje em dia o que é interessantíssimo e curioso é que a última moda nas agendas de fomento é a busca de projetos inspirados na natureza. Então, nós estamos voltando às origens, nós estamos hoje buscando processos produtivos que se equiparem a soluções que já existem na natureza. Então, a agroecologia, na medida que ela reproduz aquilo que já era no princípio, o próprio processo de combinação de espécies e de busca de eficiência natural nessa combinação de elementos companheiros, que é a essência da agroecologia, ela contribui para mitigar a emissão de gases de efeito estufa, ela contribui para adaptar espécies às condições atuais, ela contribui para gerar um sistema produtivo de maior eficiência, de maior rendimento e de maior impacto social, porque na medida que ele produz mais, ele aumenta a renda do produtor. Então, eu diria que a agroecologia é, a meu juízo, o sistema mais adaptado às condições que nós hoje vivemos. Perfeito, maravilhoso. Agora temos uma segunda pergunta, Jaldo vai nos apresentar aqui agora. maravilha, acabou de chegar e a pergunta é de Adriana Conceição. A tecnologia como energias limpas e formas tradicionais de vida e produção são uma alternativa pensada para reverter este cenário. Como unir essas vertentes para controlar as mudanças? Espera aí, deixa eu ver isso aí, a tecnologia como energias limpas, tecnologia, formas tradicionais de vida e produção são alternativas pensadas para reverter esse cenário. Sim, e como unir tem uma... É... 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 Olha, é um pouco aquilo que eu já disse, eu acho que todo processo produtivo, né, ele tem um substrato tecnológico, quer sejam tecnologias mais ou menos sofisticadas, mais ou menos complexas, um arado manual de madeira é uma tecnologia, né, um trator complexíssimo, cheio de arados e outras coisas, que tem várias funções, é uma tecnologia, né. Então, o que a gente falou ainda há pouco é da necessidade de entrarmos nos processos produtivos, identificarmos as tecnologias de cada processo produtivo e buscarmos dar eficiência a cada uma dessas tecnologias e essa eficiência é fundamentalmente a fonte de energia, né. Então, energias limpas, né, e formas tradicionais de produção são alternativas possíveis de reverter esse cenário. Agora, nós temos desafios pela frente complexíssimos, né, nós temos aí nove bilhões de pessoas sendo previstas para estarem no mundo em 2050 que precisam ser alimentadas. Essas formas de energia limpa, essas formas tradicionais de produção, elas precisam ter escala, porque senão a gente não vai ter força política nem argumento econômico para reverter o uso das tecnologias que se tem hoje que não são eficientes do ponto de vista energético. Então, isso nos coloca uma demanda enorme de inovação. Nós temos pela frente uma agenda de inovação que está longe de ser sequer desenhada. Então, para fazer isso que você está propondo e que eu concordo plenamente, nós temos que ter um esforço de inovação muito grande para manter essas tecnologias num nível de eficiência muito grande e de muitíssimo baixo consumo. e outras alternativas, porque quando a gente fala de equilíbrio, por exemplo, emissão zero não significa, ou de desmatamento zero, não significa que a gente nunca mais vai desmatar nada nem emitir nada, mas é o equilíbrio entre emissão e desmatamento que tem que ser zerado. Nós temos que aprender, como diz o dirigente, o economista e cientista-chefe do painel do IPCC, a gente tem que aprender a trabalhar com números negativos, como é que a gente equilibra números negativos e positivos, fazendo contas que somem zero. É isso. Não sei se foi claro, mas... Foi perfeito, foi maravilhoso, com certeza absoluta uma excelente resposta, pelo menos para mim foi claríssimo, agora depois a gente pergunta para o Elson o que ele achou e para a Adriana também, Conceição, que fizeram essa pergunta, professor, eu achei perfeito. E eu também gostaria de convidar o pessoal para poder estar visitando o site do PRS Caatinga para poder aprender muito mais a respeito sobre as tecnologias de baixo carbono, porque tem uma gama de materiais maravilhosos que vocês todos podem estar acessando e poderem efetivamente estar curtindo, baixando e aprendendo juntamente com ele, viu? Então, eu gostaria de estender esse convite a todos e todas vocês que estão aqui nos assistindo verdadeiramente. Então, professor Pedro, eu gostaria de lhe agradecer imensamente e lhe pedir, se for possível, que permaneça aqui junto conosco para poder estar assistindo aqui e agora um vídeo que a TV Caatinga fez para nós, mostrando para os nossos egressos, nossos alunos cursantes e os futuros alunos dos nossos programas de pós-graduação e a vocês que estarão nos visitando daqui a um mês, os alunos do curso de especialização, juntamente com a equipe de vocês, estão todos convidados para verem a nossa casa como está ficando linda e maravilhosa para recebê-los aqui junto conosco, viu? Então, o vídeo vai mostrar um pouco da reforma do espaço plural e um pouco do carinho que nós estamos tentando transmitir com o auxílio da professora Flora Assunção do Colegiado de Artes da Univasf, com o auxílio do nosso aluno do doutorado Bruno César e com o auxílio de toda a equipe da Univasf e os alunos de graduação envolvidos nos projetos de extensão PBEX 2021 que também estão trabalhando diretamente conosco, ok? Pedro, você quer falar alguma coisa? Você fique à vontade. Eu só quero agradecer mais uma vez fazendo um carinho, dizendo que se eu puder viajar por conta dessa pandemia, por conta dessa condição de saúde pública, se há um lugar que eu quero ir é Petrolino. Maravilha! E nós estamos com muita vontade de te receber aqui, viu? Professora Lúcia Maris já falou isso várias vezes. Muito obrigado. No dia que eu puder pegar um avião, eu vou para ele. Ah, maravilha! Olha aí, olha quem está com a gente para dizer pessoalmente o que eu estou dizendo, professor. Pois é, Pedro, nós vamos lhe aguardar, não é? Com um churrasco de bode, viu? Céus! Um vinho do vale. E uma moqueca dos peixes do São Francisco, viu? Perfeito! Muito obrigado! Mais uma razão para eu ir. Obrigado! Perfeito! Maravilhoso! Então, nós vamos ficar agora por conta da TV Caatinga. Também visitem o site da TV Caatinga. Ela tem bastante material sobre extensão rural. Na verdade, Jaldo, diretor da TV Caatinga, no seu mestrado em extensão rural, o produto final dele, Pedro, só para você ter uma ideia, foi um aplicativo, a extensão rural na palma do agricultor familiar. Então, não é esse o nome, mas é como se, só para reduzir bastante e dizer... Cremamente importante e adequado aos tempos. Precisamos disso. Exatamente. A gente não pode ir a campo, precisamos desse instrumento. É verdade. Aliás, o projeto precisa. Jaldo, por favor, fala com a Ana aí porque a gente precisa disso. Maravilhoso! Então, vamos nos agraciar agora com esse presente maravilhoso que Jaldo confeccionou para nós e voltamos para a gente fazer o encerramento. Tudo bem, professor? Então, vamos lá, pessoal. Vamos junto com a gente. Jaldo, é com você. Jaldo, é com você. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto